É difícil, né, porque é muito escuro. Já deu. Já peguei. Deixa eu chegar bem perto pra você tirar a placa do carro. Pronto, já tirou, né? Já deu. Extra, plena terça-feira, segunda-feira. Pegando a entrada ali já deu. A mulher já viu. O cara tá filmando. A mulher já viu.